Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo onde o meu objetivo é escalar essa montanha enorme, porém tem um problema que eu estou grudada aqui com o Jean. Oi, gente! E nós vamos ter que escalar essa montanha grudados, isso mesmo, grudados por 24 horas. Tá preparado, Jean? Eu não tô. O Jean já jogou esse jogo, então bora lá. Onde é que começa? É por aqui? É por aqui. Tá, a gente tem que ir em sincronia aqui, porque senão vai dar ruim. Quando tem essa cabaninha aqui é checkpoint, tá? Ah, deu boa, beleza, beleza. Bora lá. Jean, como é que é a sensação de ter que passar 24 horas grudado comigo? Olha, não tá sendo fácil não, galerinha. Imagina ficar grudado na nossa chapanda, eu não ia aguentar. Tá vendo, Jean? Vê, Jean, senão eu vou te puxar de arrasto. Eu quero ir correndo, só que eu tô com medo de te fazer cair. Não, tudo é o seu tempo. Jean, pelo amor de Deus, calma, me espera, me espera. Calma na nossa chapanda, calma na nossa chapanda. Ó, e conforme a gente vai passando lá em cima, os nossos metros vão aumentando, né? Então, a gente quer chegar bem alto. Quantos metros você acha que a gente vai chegar, Jean? Ah, eu não sei, não. Eu acho que uns 200. Gente, comenta aí quantos vocês acham que a gente vai chegar. Tá, e se eu ficar parada, tu consegue me puxar até lá em cima? Não. Ah, eu tenho que ir mesmo. Tenho que ir? Ih, tá doida na minha casa? Você ficar pra baixo. Acorda, puxa os dois. Ai, socorro, me espera. O que é isso? Ó, um vai ter que ficar nesse X e o outro no outro. Eu vou ir no outro. Tá, é melhor tu ir lá pro penhaço. Mas eu tô sendo puxada. Tenta ficar aí. Aí, você é que vai pular. Tá. Você vai ter que soltar e vir pra esse lado. Como assim? Eu vou ter que me jogar pra lá? Pra cá, pra esse lado aqui. Mas sem a corda? É, vai. Só pula. Só vem pra cá. Ele vai te empurrar. É melhor tu ir, Jean. Vai, vai. Minha cabeça não serve pra isso, não. Ó, é assim, ó. Vai lá. Ó, carambinha. Ah, não. E agora? E agora? Como é que faz pra eu subir? Ah, tá. Pera aí. Não, não. Pera, pera, pera. Vai me puxar, vai me puxar, ó. Vem, Jean. Ah, é difícil. Quando eu fiz com o carro, eu tinha dado certo. Tá, vai. Eu já ia de novo aí. Tô confiando no seu potencial. Pronto, pronto. Ah, e agora? Pode vir, pode vir. Pula. Tá, pra onde que a gente vai agora? Agora nós passamos aqui pra cima. Nossa, eu sinto que esse não era o caminho. Ah, era aqui, ó. É, então. Ai, Jean, eu caí. Calma, eu tô desmaiada. Calma, calma, calma. Calma, senão eu não espero. Eu fico aqui desmaiada. Jean já vai lá na frente. Vai, 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 vai. Olha essa lanterna, que coisa mais brilhosa. Tem que ter uma luz, né, pra gente enxergar o caminho. Ah, não, Jean. Será que eu não consigo te levar de arrasto? Eu não consigo. Os dois desmaiados. Como é que eu levanto? Uai, aperta o espaço. Ah, tá. Tá, vamos, vamos rápido. Agora a gente vai conseguir que a meta é chegar nos 200 metros. Porque foi o que você falou. Ai, Jean, pelo amor de Deus, Jean. Não, você te anda. Oh, Jean. Ai, calma, eu tô indo. Eu tô indo. Natasha, levanta aqui, eu vou começar a cair. Tá começando a me empurrar, Natasha, a panela vai cair. Natasha, levanta. Eu não consigo. Ai, meu Deus. Ai, que susto, gente. Calma, eu acho que é mais fácil a gente fazer o quê nessa parte aqui? Um sobe na cabeça do outro. Pera, vem. Não, acho que não precisa. Aqui daí, tu tá me puxando. Oh, meu Deus, me puxando. Vai, vai, vai você na frente. Ok, agora vai. Vem. Ó, viu, tem que ter comunicação, senão não vai dar certo. Ter paciência, né, na verdade. A paciência é a coisa que eu não tenho. É, eu tô percebendo. Eu quero um checkpoint. Gente, minha mão tá suando. Calma, é só um precipício, nada de demais. É tão legal a palavra precipício, né, tipo, é legal que, sei lá, caverna, buraco, montanha. Ai, eu tô sentindo que eu vou pular, daqui a pouco minha cabeça tá mandando eu pular. Para, você é doido. No jogo, gente. Meu Deus. Pula aqui, Jean, rápido, pula. Pula aqui. Não posso fazer nada, não dá pra eu puxar. Pula. Você vai ter que subir. Mas eu não consigo me soltar. Eu não consigo, Jean, pula aqui, pelo amor de Deus. Jean. Não. Ah, não. Eu não consegui, não tô aguentando, gente. Eu odeio esse jogo. Não, tá chapando aqui, hein. Ah, não, mentira, a gente vai ter que subir tudo de novo. Voltamos, gente, depois de uma eternidade. Deixa eu ir na frente. Vai, vai, vai. Gente, foi um sacrifício pra voltar aqui que vocês não têm noção, mas conseguimos. Vai, não tá chapando, anda. Calma, calma. Ai, que eu tô na ponta. Vem, 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 vem. Gente, tem que ter muita paciência pra esse jogo, senão... Tá, vai. Pra onde? Pra cá? Aí, é. Vem, Jean, cof. Foi aqui que a gente morreu, né? Foi. Pula. Ai, eu vou saindo. Ai, calma. Ai, meu Deus, não tá dando certo. Calma. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não pula, não pula. Eu tô parada, eu tô parada, eu tô parada. Fica parada, pelo amor de Deus, calma. Gente, hoje, olha lá, que horror essa cena. Cadê, gente? Por que uma boneca não levanta? É que ele não tá pisando no chão. Eu acho que é esse o problema. Eu não acho que não, é porque ele tem que voltar. Gente, deixa o seu like pro Jean conseguir voltar. Ai, meu Deus, eu te vi. E se eu descer aí? Você vai cair. Calma, e se eu ficar dando uns impulsos aqui, uns negócios assim? Não, você vai cair, ele vai te puxar se você pular, é. Não pula. E se eu vim pela parede pra tu pelo menos voltar ali? Vai descendo aos poucos. Não, deixa eu voltar. Gente. Nossa, deixa pra onda do céu. E agora, você tá indo no buraco? Gente, é que o meu boneco era pra ter levantado, ele não tá querendo levantar. Aí, aí, vai dar certo, vai dar certo. Calma, 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 calma. Vai. Ai, gente, eu não posso andar muito, porque senão vai começar a puxar na tua chapada. Ai, meu Deus, gente, vamos conseguir. Calma, vai eu, vem do meu ladinho aqui. Agora, eu vou pra cá, vem do meu ladinho. Agora, eu vou vir pra cá e você vem do meu ladinho também. Aí, ó, bonitinhos, bonitinhos. A união faz a força. Desce. Ai, graças a Deus. Tá, vamos lá. Ai, gente, nossa, olha, nós temos que chegar pelo menos no 100. A nossa meta aqui é o 100. Não tem checkpoint, né, por enquanto. Vem Jean, pelo amor de Deus, Jean. Ok. Pra que lado que tem que ir? Pra cima? Acho que é por aqui, né? Cuidado, hein? Ainda bem que a gente é formado em parkour, né? Que pelo menos ajuda um pouco. É. E agora, Jean? Acho que tu tem que descer primeiro, se não, não... Desce tu, então. Ai, meu Deus. Ai, eu tô me tremendo. Tá, eu só vou. Posso? Vai, vai. Vem Jean, rápido. Calma, calma, calma. Ai, eu tô passando mal. Ai, gente, minha mão tá suando. A minha também. Eu nunca passei tanto sufoco na minha vida. Tá. Pode ir, vai. Pode ir, não. Pode ir mais rápido. É que eu tô me tremendo, tô com medo. Tá, aqui parece de boa. Deixa eu pisar na tua cabeça. Obrigada. Aê. Aê, galera. Tá dando certo agora. Foi o poder do lar aqui de vocês. Nossa, aqui tá cada vez ficando pior isso aqui, gente. O ruim é que se o Panek só caísse, seria de boa, né? Se ele caísse ali embaixo. Mas não, ele cai e fica se molengando. Sim. Aí dá tudo isso de problema. Mas a gente vai conseguir que a gente é guerreiro. Ó, a gente tá no 94. Poderia dar de errado. Calma, Natasha, não fala isso. Pelo amor de Deus. Beijo. Cuidado, cuidado. Não, não tem nada aqui pra ter cuidado, ó. Tá tudo bem. Aí eu vou lá, falo uma dessas e caio, né? Ah, passamos. Pegamos check point, ó. Check point, finalmente, galera. Vamos mais pra frente? Vamos que a gente é guerreiro. Vamos, vamos. Mas daqui pra frente é triste. Ok, agora? Agora, essa parte, os dois, você vai provavelmente falecer, seu bonequinho. Então cai um primeiro. Ai, meu Deus. Beijo. Eu tenho que esperar levantar. Porque se nós dois cair caído... Ah, os dois vão lá pra baixo. É, aham. Ai, meu Deus. Eu odeio isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Vem, vem, vem. Ai, que medo. Esse jogo tá me deixando... Tá me deixando com medo. Chegado no 100, né? Desceu um pouco, né? Tá no 91 de novo. Nossa, é verdade, né? O jogo não quer que a gente fique no... Ai, não tô jogando pro lado. Ai, fui, fui. Ok. Nossa, jogar isso aqui sem caldo deve ser o pior coisa do mundo. Nossa, eu não sei como é que o povo joga, né? Fomei agora. Ó, aí você vai ter que pular. Ah, tá. Deu boa. Tá, pode passar na frente. Eu vou no de cima ou no de baixo? No de cima, né? No de cima. Ok. Ok. Ok, ok. Eu vou direto pra cá, não dá? Acho que é mais fácil. Aí, ó. Ó, gente, corta caminho. É muito bom. Ah, aqui ó, tá ficando fácil. Tá fácil, fácil. Tá muito fácil, gente. Muito fácil. Ah, não. Calma, calma, calma. Não é possível que o meu boneco não vai subir de novo. Agora aqui não tá tão longe. Ele não vai subir? Calma. Não, eu tô de pé, eu tô de pé, eu tô de pé, eu tô de pé. Calma, fica parada. Meu Deus, o Jean tá lá na Nárnia. Meu Deus, gente. Meu Deus, Jean. Jean, eu vou ficar parada, eu vou ficar grudada nessa parede aqui. Fica parada. Jean, você tem que levantar. Ai, tá vindo, tá vindo. Vem, chegou. Gente, eu não aguento esse jogo. Não dá pra mim. Eu não falo mais nada também. Não, tu já pode. Vai, Jean, vai. Não, deixa que eu vou. Gente, foi exatamente isso que a gente conseguiu fazer aquela hora. Sim. Vai. Vai. Foi onde que a gente caiu? Foi aqui, né? De novo não, Jean-Cop. Calma, você vai voltar aqui pra cima sim. Nem que seja arrasto. Calma, gente, calma. O ruim é tu voltar aqui nesse quadradinho, né? Mas... Aí agora eu já não sei como que eu vou fazer pra voltar aí, né? Mas enfim. Calma, vai dar tudo certo. Eu vou dar o meu jeito. Peraí, peraí, peraí. Minha nossa, galera. O que que eu tô fazendo na minha... Nossa. Ah, que tudo. Eu buguei. Grudou? Grudei. Como assim grudou? Aqui embaixo eu não saio mais. Eu não tenho mais como sair, ó. E se eu pular? Se você pular, não eu caio. E daí a gente volta no checkpoint, né? Pelo menos. Volta, não sei. Pera, deixa eu tentar. Ai, que ódio, velho. Que ódio desse jogo. E agora como é que morre? É, vai lá no teleporte ali do lado. Ah, aqui. Foi, foi. Tá, peraí. Ai, Jean, vamos tentar de novo que a gente é guerreiro. Tá, bora, bora. Tá, vamos tentar pelo menos passar daquela partezinha, né? Que a gente não passou. Nossa, só que a gente tava lá na frente já, né? Já. Ai, gente. Calma, calma, calma. Nossa, Jean, nossa. Olha, eu caí em pé. Você se arriscou, hein? Porque eu tava deitada ali. Ok, bora. Uh, vida louca aqui, galera. Vai, Wu, vai, Wu, pra você ver. Oi. Ai, cai. Jean, que susto. Você não tá respeitando o meu tempo, velho. Jean, pelo amor de Deus. Vai devagar nisso aí. Eu tô te abrindo. Não, Jean, não cofre. Ai, aqui a gente tá com problems. Ai, não, Jean, eu caí, eu caí, caí. Calma, 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 calma. Uou. Uou, velho. Ó, ó, aqui foi onde a gente tinha caído. Vai, vai, vai. Ai, talvez o problema seja você ir na frente. Acho que tá bem melhor. Tá, deixa eu ir. Vem. Que nervoso. Tá, a gente passou da onde a gente morreu, né? Pelo menos isso. Essa aí é aquele negócio de parede. Vai, você vai ter que passar a parede. Uou. Ai, isso aqui dá muito mais nervoso nesse jogo. Calma. Não é nada impossível, Natasha. Nós somos bons, eu sou porcureiro. Ai, tem um cogumelo aqui. Pois é, eu tô vendo. Tá, agora eu tenho que subir aqui. Bora, Jean, café. Bora, Natasha, eu acho que nós vamos conseguir. Nossa, dá pra fazer esse pulo, dá? Óbvio que dá. Vai, quer, né? Eu tô com medo. Vamos tentar até os 150, pelo menos. Nossa, mas aí, é, tá. Pra onde que vai? Acho que é por aí, ó, onde tá a luz. É, vamos, siga a luz. Siga a luz. Siga a luz. Calma. Me dá um pezinho aqui. Obrigada. Vem, Jean. Tá. Ok, ok. Esse jogo aqui me dá nervoso. Me dá muito nervoso, gente. Isso aqui, pra quem tem ansiedade horrível. Tá, acho que tu vai ter que pular na minha cabeça. Pelo amor de Deus, Jean. Calma, Natasha. Vem, vem, vem. Aí. E agora? Ai, meu Deus. Você vai ter que pular ali embaixo. Aí. Pra quem tem medo de altura, isso aqui deve ser uma maravilha. É do outro lado, não é? Que você vai ter que ir, então. É? É. Mas não é melhor tu vir já? Ai, vem, vai pro canto. Dá espacinho, com licença. Tô no canto, tô no canto. Cuidado com a cabeça, Jean, pelo amor de Deus. Eu sou parkureiro, minha filha. Você tá achando o quê? Tá muito apertado isso aqui. Tá, deixa eu pisar na tua cabeça, não se mexe. Não se mexe, Jean, se mexendo. Calma, tá tudo sob controle. Ó, estamos quase 150, Jean. Pode dar de errar. Vai, Natasha Ponda. Só fui falar, que ódio. Vai, calma, levanta. Levanta a cabeça. Natasha Ponda, calma. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Calma, calma, Natasha Ponda. Eu tô calma. Calma, 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 calma. Eu tô calma. Nossa, é sempre quando eu falo que vai dar uma coisa ruim. Dá uma coisa ruim, é incrível. Ai, para de pular, boneco. Eu tô caindo, Jean. Aí, Natasha, cuidado pra não cair. Pelo amor de Deus, que negócio arrasta. Ai, Jean. Ai. Ai, ai, levanta, levanta. Ai, eu não consegui. Levanta, levanta, levanta. Ai, que negocinho ruim. Ai, ai, ai. Não, não, não. Calma, calma. Meu Deus. É, ele não para esse boneco. Mano, socorro, calma. Natasha Ponda, socorro, me ajuda. Se eu sair voando, eu vou ficar com muito ódio. Não, nós não vamos desistir. Eu vou conseguir. Ai, quase. Será que se eu se mexer um pouquinho, talvez ajude? Não, Natasha Ponda, não se mexe. Tá, eu tô parada. Mas tá difícil aí, pelo visto. Tá, peraí, peraí, peraí. Nossa, tu passou aqui do lado. Calma, calma, calma. Levanta, levanta, levanta. Ai. Levanta, 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 levanta. Ai, que onde ele bate na quina e sai? Ele não para, Natasha Ponda. Aí, ó. Nossa, agora eu fui lá longe. Aí, ó. Parei, parei, parei. Onde que você tá? Embaixo. Natasha. Não, Jean. Não, não. Eu não acredito. Você já pode, eu tinha parado, né? Mas o que que deu? Eu não me mexi. Ei, eu morri. Vou cair de novo. Não sabe por que... Meu Deus, o Jean tá aparecendo um negócio louco. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Calma, eu vou conseguir, gente. Senão não me chama de jacó. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui tá impossível. Tô quase me jogando também. Para, Natasha, você é doida. Gente, o Jean parece um boneco de pano sendo arrastado. Ah, gente, não para esse boneco. Calma, eu vou tentar fazer um negócio. Não, não vou tentar fazer nada. Como é que você não para? Eu sei. Deus do céu. Eu vou tentar. Não. Sim. Não tem como, não tem outra situação. Não tem como, não tem como, não tem como. Não. Olha, olha. Ai, olha. Eu sabia. Mas olha, eu tô parado. Eu tô parado. Não, tu tá parado agora. Mas tá parando aonde? Baixo. Mas é perto de onde a gente tava? Não, eu acho que não. Era. Não sei. Aqui a gente... Ah, ali, a parede? Calma. Cadê? É, aqui. A gente tava aqui, ó. Lembra que aqui, ó. Calma, vem, vem. Tamo no caminho. A gente tá no caminho ainda, gente. Vamos tentar que a gente tá no caminho. Se a gente tivesse caído lá embaixo, eu já desistiria. Calma. Vem, bora, bora, bora. Ali na frente, as paredes. Calma, deixa eu subir na tua cabeça. Não se mexe, Gê. Não se mexe. Tô me mexendo, não. Tá, vem. Bora, bora, bora. Calma, calma, calma. Meu Deus, eu jurei que ia cair aqui. Aqui, bora lá. Paredinha de novo. Uh! E... Quase que eu... Arrasta pra cima. Quer dizer, pra baixo. Vai, Gê, me dá um pezinho. Bora, bora. Bora, bora. Bora, eu ainda tô te chamando. Bora. Vamos modo flash aqui, Gê. Ah, é. Cadê? Aqui, ó. Aqui que a gente tava, né? Era. Aqui o sofrimento. O que aconteceu que a gente morreu? Não lembro mais. Eu caí. Calma, pera. Ah, tá. Eu preciso da tua cabeça aqui. Vem. Ó, não fica falando que nós tá indo bem. Tá bom. A gente tá indo péssimo. Não, nós estamos indo horrível. Isso acontece comigo desde o Thor of Hell. É incrível. Deixa eu pular aqui, vem. Ah, pera. Pelo amor de Deus, gente. Quem inventou esse jogo tava bem feliz. Tá, aqui que eu tava. Voltamos. Voltamos. Ai, Gê, vai você primeiro. Aqui. Cadê? Onde é que eu tô indo? Eu não tô enxergando. Aqui. Você tem que pular ali em cima. Você quer? Não, não precisa. Pode vir. Foi aqui que deu ruim, né? Foi aqui, Natasha Panda. Vem, Gê. Vem. Vem, calma. Tô indo, tô indo. Aí, aí, passamos. Ai, meu Deus do céu. Agora é só um pulo. Deu morro, vem. Tão chegando 150, pelo menos. Ok. Eu preciso de um pezinho. Deixa eu pular na tua cabeça. Acho que não precisa, não. Ah, deu bom. Vem. Ok. Ai, calma. Não, Gê. Não, Gê. Não, Gê. Cofê. Calma, calma, calma. Gê, Cofê. Calma. Calma, calma, calma. Não é possível, véi. Não é possível, Gê. Que ódio, véi. Que ódio. Ai, gente, eu não gosto desse jogo, véi. Eu cansei. Eu vou me desgrudar de você. Sai daqui, Gê. Como é que eu me desgrudo? Não consigo mais. É por sempre. Pronto. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Comentem até que fase você e seu amigo conseguem chegar nesse jogo. A gente foi até o fase 2, né? Praticamente, mas até o 145, por aí. Quase chegamos na nossa meta, mas não fui dessa vez. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau. Tchau.